Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Hoje a gente vai falar bastante sobre essa partida entre Fluminense e Cruzeiro que acontece pela Copa do Brasil, jogo válido pelas oitavas de final. Todo mundo sabe que o Fluminense tem uma vantagem de 2x1 que conquistou aqui no Maracanã, só que a gente sabe que Copa do Brasil, Fluminense e vantagem não combinam. Então o Fluminense tem um retrospecto bem ruim nas oitavas de final, toda vez que teve essa vantagem. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vamos trazer escalação, vamos falar sobre tudo o que envolve o jogo. No vídeo de hoje, não sai do vídeo, fica até o final com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender das informações que a gente tem referente a esse jogão entre Fluminense e Cruzeiro. Então rapaziada, vamos para o vídeo, mas antes da gente começar a falar sobre Fluminense e Cruzeiro, já conferiu se deixou o like? Olha lá, tá com o like aí? Não? Então já deixa o like, não esquece. Já tá inscrito no Quintal Tricolor? Ainda não tá inscrito? Então já se inscreve, dá esse voto de confiança pra gente que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Estamos tentando e buscando trazer vídeos diários pra deixar você sempre muito bem informado sobre o Flusão. Então vamos falar agora bastante sobre Fluminense e Cruzeiro, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Fluminense com essa vantagem muito boa de 2x1 que conquistou aqui no Maracanã. Acredito que pela situação do jogo, o Fluminense merecia até um fôlego maior nessa vantagem. Só que 2x1 é uma vantagem boa, só que o Fluminense tem um retrospecto bem ruim todas as vezes que jogou a Copa do Brasil e teve essa vantagem do empate. O Fluminense avançou apenas em 3 oportunidades. Então o Fluminense joga melhor, tem um desempenho melhor quando já está atrás do resultado ou o resultado do segundo jogo. Pouco importa porque ambos os times fizeram uma partida de empate na primeira partida. Então o Fluminense já está em Belo Horizonte com toda a sua delegação. Vou passar para vocês a lista de relacionados e a partir da lista de relacionados a gente traz para vocês qual vai ser a provável escalação e já adianto para vocês que não tem muita mudança em relação ao jogo anterior contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense mandou para Belo Horizonte o goleiro Fábio, Marcos Felipe, Zagueiros, Manuel, Nino, Lucas Claro e David Duarte. Esses foram jogadores que viajaram com o Fluminense para Belo Horizonte e a partir desses jogadores que estão na lista de relacionados e já viajaram a gente vai ter a escalação começando com o goleiro Fábio, Zagueiro, Manuel e Nino nas laterais Samuel Xavier e o Caio Paulista. No meio de campo Nonato, André e Paulo Henrique Ganso. Na frente a gente vai ter Matheus Martins de um lado, John Waria do outro e Germancano fazendo a função que ele vem cumprindo e cumprindo bem. Não à toa é o artilheiro do ano no Brasil. O argentino estava metendo gol de qualquer jeito, de qualquer lugar, o nariz a ponta. Ele está chutando e está dando certo e que continue assim. Então essa é a provável escalação do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Eu não acredito em um jogo muito fácil. Acredito que vai ser um jogo tão difícil ou mais difícil do que o jogo aqui no Maracanã. Até porque aqui no Maracanã o Fluminense teve uma vantagem de um jogador a mais durante boa parte do jogo e não soube aproveitar muito bem. Salda aqui com um resultado de vantagem, só que merecia ter feito algo mais já que tinha uma vantagem de um jogador a mais durante boa parte da partida. O Fluminense preza a partida contra o Cruzeiro. Não vai poder contar com o zagueiro David Braz que novamente teve uma lesão e a gente não sabe ainda quando volta porque o Fluminense não costuma divulgar período de recuperação dos jogadores. Então o David Braz não viajou com a delegação para Belo Horizonte para estar atuando diante do Cruzeiro ou quem sabe sendo opção no banco de reservas. Vale lembrar, rapaziada, que essa partida vai ser transmitida apenas na TV fechada. O jogo começa às 21h. Vai ser transmitida apenas pelo Sport TV e pelo Pay Per View para quem paga o canal por assinatura. Lá no Premier, a arbitragem dessa partida ficou por conta de Rafael Claus. É um árbitro que eu não gosto muito, não só nos jogos do Fluminense, mas ele compromete bastante o resultado de algumas partidas por algumas falhas bobas. Mas a arbitragem no Brasil é bem nivelada para baixo. Então não tem do que a gente reclamar muito, é torcer para ele errar o menos possível e quem sabe não comprometer o resultado. Então o nosso vídeo de hoje foi esse. Deu para a gente falar sobre arbitragem, transmissão, falar também sobre a provável escalação do Fluminense para essa partida. Então, se você ainda não comentou no nosso vídeo, já deixa aquele comentário esperto para estar dando aquela força para a gente. É sempre bom a gente estar tendo esse feedback da rapaziada. Se ainda não tiver curtido, já senta o dedo ali no curtir, dá aquela curtida. Não esquece de curtir o Quintal Tricolor, curte o Quintal Tricolor, dá esse voto de confiança para a gente. Não é inscrito? Se inscreve e segue a gente também lá no Instagram, arroba Quintal Tricolor, que a gente vai atualizando vocês com informações conforme o dia for passando. Então, como eu sempre digo, saudações tricolores e o céu é o limite. Tamo junto, família!